Meus amores, começando mais um vídeo pra vocês. Chegou o dia de eu pintar o meu móvelzinho. Vocês me deram muitas dicas, vocês me indicaram a envelopar ele, me indicaram um monte de coisa legal. E eu optei por pintar mesmo, gente. E vou me arriscar. Nunca pintei um móvel assim, certinho, né? Geralmente eu pinto com tinta spray, vou lá fazendo. Só que esse móvel eu quero que ele dure muitos anos. Então eu quero fazer tudo direitinho, tudo bonitinho. Lembrando, eu gostaria de ressaltar que esse vídeo não é um tutorial de como pintar MDF, tá? Porque eu não sou especialista. E não quero que as pessoas usem esse vídeo como base de tipo, é assim que faz. Não. Eu vou seguir minhas intuições, vou juntar com as dicas que vocês me deram. E vai sair alguma coisa, tá bom? Então se você está procurando um tutorial mesmo como pintar, eu aconselho você a pegar um profissional, uma pessoa que já faça isso, tá? Isso não é minha área, eu não tenho embasamento pra falar sobre isso. Então eu vou usar a minha, sei lá, a minha intuição pra ver se vai dar certo, tá bom? Mas se você gosta do meu conteúdo, gosta de pessoas que se aventuram, eu te aconselho a ficar por aqui, eu aproveito e já se inscreve. Vai ter muita coisa legal, tá bom? Então bora começar. Eu comprei essa lixinha fininha, gente. Eu cortei ela assim em pedacinho, então primeiro eu vou lixar o móvel, tá? Eu vou dar uma lixadinha, até que esse móvel ele é de boa qualidade. Mas eu vou dar uma lixadinha. Comprei uma base acrílica que vocês me falaram. Comprei dois potinhos desse lá na Calunga. Fui lá ontem, comprei. Vou dar uma de mão desse aqui. É como se fosse um primerzinho, né? E tem um pincelzinho que a gente já tá usando pra pintar a casa. E esse rolinho, né? Minha amiga falou que era legal esse rolinho, então eu comprei desse aqui. E vou me aventurar, gente. Depois, vou lixar, vou passar uma de mão desse. Depois que secar, vou lixar de novo. E aí eu vou pintar com tinta, uma tinta que eu já tenho aqui em casa. Uma tinta de parede, vou deixar a fotinha aí pra vocês. Me indicaram que esse tipo de tinta também dá certo. Então, eu vou tentar, tá? Que nem eu falei pra vocês. Se você achar que não é legal, não faça. Eu vou fazer um teste primeiro, né? Sei lá, embaixo da gaveta, embaixo do móvel, pra ver se vai dar certo. Se der certo, vou mandar bala e bora. No final vocês vão ver se vai dar certo ou não. Então, vamos que vamos. Tinta, tinta, tinta. Tinta, 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 tinta. Bom, pessoal, lixei aqui a gavetinha, né? Tirei todo o excesso de pó. Que nem eu falei pra vocês, esse móvel até que ele é bem feitinho, tá? Tem vídeo mostrando ele no dia da compra, né? Tá aí no canal e na tela tá da onde foi comprado, quanto foi pago, tudo certinho, tá bom? Então, já lixei a gaveta. Agora, eu vou lixar o móvel. Tinta, 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 tinta Tchau, tchau. 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 Pronto, pessoal. Já secou aqui meu primer. Já tô aqui com a minha lixa. Já fiz um testezinho. E agora eu vou lixar ele pra realmente pintar com a tinta certa. Então, bora. Tchau, tchau. Bom, pessoal, já coloquei a tinta aqui da Coral. Mostrei pra vocês a latinha. Essa latinha aí, vou mostrar de novo, tá? Peguei só um pouquinho. Não misturei com água. Ela é a base de água. Se quiser, pode pôr. Ela é um pouco mais grossinha, mas eu vou tentar pintar assim. Ela grossinha mesmo. Acho que a cobertura vai ser melhor. Se eu perceber que eu preciso de um pouquinho de água, aí eu acrescento, tá bom? Então, bora. Se der errado, se der caca, vocês vão acompanhar aí junto comigo. Porque, como eu falei pra vocês, eu não sou profissional de pintura de MDF, né? Agora eu vou pintar tudo num sentido só, né? Bom, gente, a primeira parte aqui em cima é concluída, né? Primeira de mão, pelo menos. Ela é bem grossa, ó. Mas é bom que aí fica uma cobertura bem espessa mesmo, né? Agora eu vou aqui nessa lateral. Não vai dar pra vocês verem muito. Mas eu vou pintar nesse sentido aqui que vocês estão vendo. Então, eu vou pintar em cima. Bom gente, pintei aqui as laterais e a parte de cima Tá vendo? Ainda dá pra ver um fundinho Não tá totalmente branco Achei que a lateral ficou boa Só fiquei um pouco com dúvida da questão do rolinho que eu usei Tá vendo? Eu achei que ele ficou um pouquinho de textura Tá vendo? Ó Não ficou uma pintura lisinha, lisinha Como eu achei que ficaria Tá vendo? Mas, enfim Vamos testando, vocês tão ouvindo o Arthur falando, gente Mas é realidade E é isso Eu vou pintar ele na frente, né? Mas é assim De repente depois que secar, melhore, né? Não sei, mas assim Não é algo que me desagradou, tá? Deu até um efeito meio texturinha Mas tá bom E qualquer coisa também, o que eu penso depois? Nessa parte aqui, lateral e em cima Eu tô pensando em envelopar Com vinil branco depois Até pra proteger E tirar também essa emenda Tá vendo? Ó Então se eu passar Um vinil daqui assim, ó Eu consigo até Deixar ele mais lisinho E tirar a emenda Então Mas por enquanto Tô satisfeita Pra quem nunca pintou o móvel Tá certo, né? Tá certo, né? Tô satisfeita Don't need apologies Enough for this I'm burning For you Can't get enough Of the weekend I wanna seize the night Like I can't let go Can't get enough Of the weekend Don't wanna ever Get lost to the sun Oh, no Sometimes I wonder How I manage to get So lost to the sun So lost in your eyes It's like you're made Of something pure That I'm not But I'm so glad You are with me Oh Don't need apologies Enough for this I'm burning For you Can't get enough Of the weekend I wanna seize the night Like I can't let go Can't get enough Of the weekend Don't wanna ever Get lost to the sun Oh, no You shine brighter Brighter than a diamond Your shine's lighter Lighter than the sunlight Lighter than the sunlight You're lighter than the sunlight Lighter than the sun You're lighter than the sun Bom, pessoal, vocês sabem que eu não minto pra vocês. Eu não gostei muito do acabamento pintado com rolinho, tá? Mas, o que acontece? Pode ser porque eu não tenho experiência, tá? Então, quem tem experiência, fica perfeito e tal. Eu não curti muito, achei que ficou bem marcadinho, tá vendo? E o que eu fiz? Apelei pra minha tinta spray, que eu já tinha aqui. E fiz um teste aqui no cantinho, ó. E deu uma coberturazinha aqui, tá vendo? Ó, aqui onde tem a tinta spray, aqui não. Então, pra dar o acabamento agora, gente, eu vou fazer o acabamento com tinta spray. E, inclusive, foi umas três, quatro pessoas que me deram essa dica. Cara, pinta com rolinho e tal, e no final você dá um acabamentinho com tinta spray. E eu falei, quer saber? Vou tentar fazer isso. Eu acho que vai dar o tchan final no negócio. Então, bora, vamos lá. E é o que há. Eu não vou mentir pra vocês, gente. Eu sei que, tipo, tem muita gente que falaria, ai, deu certo e tal. Pra mim, eu não tô gostando do resultado. Então, eu vou fazer o acabamento com tinta spray e vamos. E aí 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 Bom pessoal, definitivamente estou aqui assumindo para vocês Que eu não nasci para pintar de rolinho Eu nasci para pintar de spray Gente, olha isso Olha o resultado que eu alcancei depois que eu pintei de tinta spray Olha a uniformidade que ficou isso aqui Olha a gaveta Aqui dentro, aqui eu não vou dar tanto capricho Porque vai onde a gavetinha, né? Mas olha aqui Ainda tem uns detalhes ali, né? Que eu preciso secar para poder dar outra de mão, né? Mas com uma de mão, olha isso, gente Olha a perfeição que ficou isso Lógico, ter passado o primer antes deve ter me ajudado, né? Então se eu tivesse passado o primer e já ter ido na tinta spray Eu tinha economizado aí duas horas Sério, gente, eu estou chocada Estou chocada com a qualidade que eu consegui realmente alcançar Com a tinta spray Então assim, que nem eu falei no começo do vídeo Falei no meio, vou falar novamente Este vídeo não foi um tutorial te ensinando a pintar Tá? Porque vocês viram que no meio do caminho O resultado não foi legal Então eu mudei a rota E eu acho que isso vale para a vida, né? Às vezes existe uma coisa que é uma regra Que você tem que seguir, tal, tal Mas para você não serve E tudo bem mudar no meio do caminho E fazer da forma que fica bom para você Tudo leva para a vida, gente E foi o que aconteceu aqui Eu tentei seguir um padrãozinho, né? De primer, tintura Com tinta normal, com rolinho E para mim não deu certo Para mim dá certo com spray E ficou muito legal Agora eu vou esperar secar bem Eu já gostei muito da cobertura que eu alcancei aqui agora Mas eu vou esperar secar Agora eu vou tomar banho Vou para a igreja Amanhã eu volto e finalizo E já coloco lá no lugar para mostrar para vocês Mas eu estou super feliz, gente Muito, muito feliz com o que eu estou vendo por aqui Vocês estão gostando? Acharam legal essa mudança aí no meio? Eu achei o máximo Porque se eu seguisse com o rolinho Eu não ia gostar do acabamento E olha como ficou lisinho Amei Então eu vou esperar secar E vocês piscam E daqui a pouco eu já volto E tchau, tchau Prontinho Coloquei o abajur aqui só para vocês terem uma noção Mas ele também vai sair Vocês sabem, né? E olha só, gente Como ficou lindo Olha só Coloquei os pés Pintei essa partinha da frente, né? Que não estava pintada Estava em madeira ainda Ficou bem clarinha Amei essa cor desse pé, né? Porque o da penteadeira ele é um pouquinho mais escuro Mas não tem problema Eu ainda vou passar um verniz em color nele Para ficar bem legal o acabamento Mas, gente, eu já estou super feliz Olha a gavetinha Está vendo? Gente, eu estou muito, muito satisfeita Com o resultado final Ignorem ali que ainda é as decorações, né? Que vão ser colocadas aqui no quarto Mas eu estou muito feliz Muito grata a Deus pela oportunidade De ter conseguido fazer, né? Lógico Se não fosse a tinta spray para me salvar Eu não sei o que teria dado, não, gente Porque a tinta spray foi o que deu aí o toque final Eu amei o resultado Vocês gostaram? Então, assim Que nem eu falei para vocês Não foi um tutorial, né? Foi mais, assim Para compartilhar com vocês mesmo Mas eu amei, gente Amei Fiquei muito feliz, ó Olha como ficou lindo ali Que nem o Cleiton falou Ficou bem delicado Ficou bem legal E se inscreva no canal Aguarde agora os próximos vídeos, né? Daqui a pouquinho Eu vou começar a decorar o restante Estou só esperando mais uma coisa bem legal chegar E aí vai ter toda a decoração aqui do quarto Já chegou a prateleira nova, ó Está aqui, ó Está vendo, ó Está esperando para ser colocada Vai combinar bem com o pezinho E é isso Se inscreva aqui no canal Acompanha lá no Instagram Porque eu estou postando bastante novidade também Tudo que está chegando Eu já vou mostrando por lá Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau